e ela parou de tacar granada essa filha da mãe tá com a granada aqui e o rapaz e fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Rio World na nossa colônia dos arco técnicos em busca do arco nexus né E eu acho que chegou o momento da gente começar a fazer nossa produção de combustível aí né precisamos né começar a investir nessa parte aí porque já já o bicho vai começar a pegar então ainda não tenho granadas tive sorte que até o momento ainda não tive nenhuma invasão de mecanoide eu acho melhor a gente começar a investir nessa parte aí então que eu vou fazer vou construir eu acho que um só da conta né um produtor só de combustível da conta porque aí ele fica na parte de produção refinaria de mil como eu vou colocar aqui ó assim Pedrão tá dormindo mas a Nicole e o Maurão também constrói bem que eu vou fazer também eu vou começar a aplicar aqui o ciclo pelo menos o ciclo inicial de prazer que como eu sou trans humanista né eu tenho dura metade do tempo os ciclos no no Bill escutor né então aqui é 3.5 né na verdade se eu não me engano são cinco mas eu acho que eu tô tendo um bônus aqui de 15% alguma coisa é 16% eu tô com bônus por causa do local esterilizado né então que eu vou fazer eu vou começar a preparar para ciclos de prazer né que a gente fica com bônus aí de 10 de humor durante 12 dias se eu não me engano eu vou começar a preparar e aí eu vou fazendo um por um deixa só eles carregarem ali com comida né o Bill escultor ele tem uma característica bem interessante que a gente pode utilizar nele ração e e carne humana que não dá debuff tá carne de inseto pode usar qualquer coisa que gere nutrição que não dá o debuff tá aqui que eu vou fazer também eu vou aproveitar que eu tenho uma sala já esterilizada e eu vou trazer o meu hospital para cá né tem gente que não concorda e fala Marcelo é melhor ficar separado da sala porque aí você tem um bônus separado tal mas mano minha sala tá muito grande minha sala do laboratório tá muito grande e tipo eu já tô usando os Bill escultor aqui dentro eu acho que vale a pena colocar o hospital dentro da sala esterilizada assim né o chumo pesquisa muito rápido chumo então acho que vale a pena sim colocar aqui e colocar esse cara aqui um instalar aqui aí beleza que eles vão fazendo todos esses esses trampo aí Pedrão já acordou já acordou acho que ele tá indo comer tá meditando mas depois ele vai comer depois que ele comer colocar ele para produzir aqui o a parte da produção de combustível com a parte de produção de combustível a gente vai precisar já começar a pensar na nossa segurança né eu comprei dois canos né dos comerciantes aqui em algum lugar aqui consegui comprar dois cano reforçado lembrando que agora para usar os morteiros ter cano reforçado e aqui são 20 tiros acho que são 20 tiros ó vai um cano reforçado seis componentes 50 de aço eu vou colocar um aqui e um aqui e vou deixa eu ver mobília e vou colocar prateleirinha aqui ó para trazer a munição para cá aí certo temos energia por enquanto suficiente acredito que isso aqui seja apesar de agora tá comentando pouco eu tô com menos 756 watts aí de necessidade então conforme vai aumentando o vento aí vai vai voltando ao normal e aí a bateria volta a carregar né mas eu acho que duas bateria tá dando conta assim tem dois geysers aqui em cima mas tá um pouco longe se eu for usar esse daqui provavelmente eu vou usar ele dessa forma aqui ó deixa eu ver que eu vou puxar ele daqui assim ó assim aí conforme for tendo tempo eles vão vindo aqui construir depois tiver feito esse caminho aqui aí eu invisto nessa parte aqui e colocar já uma parede aqui de uma parede de granito né já deixar no esquema já ou talvez uma porta de granito não deixa assim deixa a parede de granito que atravessa o fio direto é mais seguro o pedro tá fabricando e que ele tá fabricando aqui tá fabricando ué ah tá aí eu coloquei por último aqui para ele fabricar o negócio ali de produção era aqui ó Pedrão mas eu quero que você faça mano vamos fazer aqui ó quero pelo menos duas granadas de fragmentação quero pelo menos duas larga no chão duas granadas de fragmentação que mais que eu quero uma de pulso eletromagnético também é bom para manter larga no chão ou subindo isso aqui sobe sobe o que mais que eu vou querer projeto incendiário é esse aqui é meio complicado que ele não dá dano né ele só incendeia tipo contra mecanoide não é muito útil porque as estruturas elas não são inflamáveis né as estruturas do mecanoide são acho que eu vou deixar fabricado é que esse aqui é bom para quando vem aquelas raí de gigante que fica se preparando né então vou fazer pelo menos uns 5 projeto incendiário pelo menos uns 5 projeto incendiário e vou também fazer o projeto grande esse aqui vamos fazer não sempre não até ter 10 tá bom pode ser aqui acima desse e vamos colocar aqui mais uma tarefa o projeto é de pulso eletromagnético ele é interessante para que ela para quando vem os mecanoides e eles vêm com aquele escudo de morteiro né esse projeto aquele consegue desabilitar aquele escudo de morteiro eu vou colocar para fazer também dele fazer até ter 5 deixa 5 guardado também não custa nada aí sequência vai ser essa aqui só vou inverter aqui ele tá terminando o que mandei de largar no chão larga no chão larga no chão e aí eu já vou colocar na mão dele já que ele já vai ganhar o bônus aí beleza é essa aqui vai ser a minha sala de armas pelo menos não essa aqui tá sendo a sala de armas tá pouco distante porque eu usava essa área aqui né eu vou cancelar isso aqui vamos excluir essa área certo e eu preciso começar a mexer como eu disse com a parte da minha defesa então tem que tomar cuidado vamos dar uma aceleradinha no jogo pera aí já começou a preparar aqui eu vou a primeira que eu vou colocar para fazer vai ser aquele aquele tá quebrando toda hora então vou priorizar o biosculpa aqui o cristiano não tem como né para eu conseguir colocar ele no 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 biosculpa aí da felicidade é eu preciso primeiro dar uma dose para ele para ele pelo menos conseguir levantar né que é porque o movimento dele tá em 10 por cento aí fica complicado você vai que ele ou minha filha é aqui ó é aqui porque você tá levando lá para cima aí terminou ali então vou colocar percêfone para começar essa produção fazer com madeira fazer até ter deixa eu ver aqui só vai procurar madeira enquanto tiver madeira aqui dentro e fazer sempre vai largar no chão faz aí até ter 500 vai mano faz até ter 500 boa vai lá percêfone prioriza aí a produção de combustível isso aqui é outro outra chave inglesa mas eu não quero outra não como é que você tá pedro fabrica aqui mais alguma coisa aqui da mesa de usinagem começa a fabricação das nossas armas defensivas vai percêfone muito bom hein fazendo o que sabe que o ideal seria deixar separado essa sala aqui né para o combustível separar uma salinha aqui acho que não seria uma má ideia não dá uma porta aqui e aqui eu vou proibir tudo e vou permitir combustível químico crítico aí alguém traz o combustível químico para cá que ele tava fazendo aqui agora granada de fragmentação então uma ele já fez né uma cuidado com esses negócios perto dos escravos hein que faz a pena continuar trazendo as armas para cá acho que vale né deixar aqui nessa configuração mesmo trazer todas as armas para cá e aí eu vou casamento e andamento what sambu que a nicole estão casando mano olha que filha da mãe em algum momento nos próximos dias é eles terão sua cerimônia de casamento convidarão todos os colonos considerar um local de casamento vai ser aqui né já falei já que vai acontecer aqui então é diversos local de casamento pode ser aonde pode ser aqui ó tem um local de casamento não recalma não podia ser pior podia não ter nada aí boa cristiano tá zoado 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 precisou começar aí atrás das partes biônicas aí para ele dá uma olhada no mapa mundi aqui é o império mais próximo é esse aqui né mais 16 é esse é o império mais próximo que eu tenho que que tem aqui esconderes de itens possível ameaça desconhecido 18 dias restantes esse aqui eu tenho que buscar nessa isso aqui nunca vai mudar né que é para eu continuar as missões da relíquia esqueci de mudar aqui é proibir tudo aqui é só projéteis 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 munição de morteira só de morteiro opias configurações e cola aqui aí show quando sai a próxima dria de aqui 2.5 dias tá tudo preparado já vou começar a fazer o ciclo aqui com a kelly entrar no biosculpo o pedro entrou em fúria mano bem na hora minto lá estava do lado a eu coloquei ele para tacando ana corpo a corpo correndo corre que deu que eu vou ter que dar um sacode no pedro ainda bem que ele não tava com arma né nossa eu fiz bem esqueci de tirar aí eu coloquei obriguei a fazer né a supressão de escravo subindo boa o chumro resgata o cara resgatar o pedro vou colocar uma cama aqui para escravo e a persephone resgata não sei para onde ela vai levar será que ela vai levar para cá deveria é vai beleza nosso fabricante tá caído agora o único cara que não podia quebrar eu acabei de quebrar ele aquele já entrou lá tá vendo um ponto sete dias ó porque nós somos transumanistas então o biosculpo dá essa acelerada aí para gente que não vai ter quase chance nenhuma deles pegar uma infecção e eles vão se curar bem mais rápido que percebe depois que você terminar o tratamento você prioriza limpar né tô fazendo limpar porque aqui é a área permitida dela o pedro tá ok ainda está esterilizado mas isso aqui não é área de casa sim por se for nem limpa se for nem limpa tá foco mano aí pronto tá consegui clicar com o botão direito para mandar limpar você tá de sacanagem comigo limpa tudo aí tá todo mundo agora com bandagem do ok acelera sem quests no momento focar aqui na aplicação da do armamento Pedro já pode andar já 54% até o Pedro já pode andar só que a manipulação dele tem 19 né Nossa fissura 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 no úmero arregaçou o braço braço esquerdo e o braço direito e a perna também caramba essa tem que tomar cuidado com essa picareta aí mas a supressão de escravo da Ana foi lá para as alturas né deixa eu ver como é que ela tá como escravo isso zerou a chance de de fazer dela fazer uma rebelião impressão minha interessante dá para dar umas porrada nos escravos então para eles não não se rebelar Persephone tá caindo a taxa de repressão e a Ana tá em 96 um interessante isso aqui interessante seguir a Ana acordou foi comer beleza todo mundo foi comer vai limpar Ana caramba para limpar o chão não precisa de manipulação não na verdade precisa né caçador sem alma de longo alcance beleza eita aglomerado de mecanoide tava demorando vamos ver vamos pousar lá em cima o que que eles trouxeram de bom para nós desfoliante 9 por dia inicia em 3.5 dias é não veio com nenhum morteiro veio com as torreta infernal e um pouco e o escudo de morteiro só que eu falei né veio com o escudo de morteiro tá eu tenho alguns dias aqui até isso aqui começar a me causar algum problema onde o Pedro tá indo mano pelo amor de Deus Pedro tá termina lá o que você tem que terminar depois você voltar ao trabalho nossa manipulação do Pedro tá em 25% acho que a pena deixar ele aqui mano é melhor ele ele repousar é melhor o Pedro repousar colocar no repouso aqui ó vai deitar Pedro vai deitar que esse negócio tá feio para o seu lado eu vou aproveitar que a Kelly tá no metade do na metade do ciclo dela aqui e já vou colocar o Mauro para entrar nesse outro bio escultor aqui ó e a gente vai intercalando aí os colonos precisa tomar cuidado com isso aí não pode ficar vacilando não aí terminei a pesquisa da fabricação avançada beleza vamos botar aqui matéria de pesquisa é então a aplicação avançada é a última das pesquisas antes do de fato aí para construção da nave né então eu acho que eu vou pesquisar agora é eu não tenho torreta de disparo deveria pesquisar já né pesquisar já vai ser bem rápido o chum ele é muito bom na pesquisa aquela ela deve estar quase terminando o ciclo dela falta duas horas deixa eu acelerar aqui uma hora seis segundos cinco quatro três dois um levantou aqui ó vamos ver como é que ela tá agora situação dela ó ela tá com ciclo de prazer do Biosculpa mais 10 de humor por 12 dias tá aí custou aí um pouco menos aí de dois dias para poder ter esse bônus aí constante aí de mais 10 esse bônus meio que tá anulando né a dor dela porque ela tá com menos cinco de dor que a gente pode fazer também para aliviar essa dor dela de fato a gente pode carregar aqui o Biosculpa para preparar para um ciclo de cura assim e aí em quantos dias o ciclo de cura acho que é oito ponto alguma coisa né porque é metade do tempo e aí a gente vai conseguir remover essa cicatriz dela que ela tem uma cicatriz ela tá com a supercarga neural ok ela tem uma cicatriz de mordida no ombro direito então a gente consegue remover isso daí com o ciclo de cura interessante tem uns modos que são bem apelões aí dos Biosculpa que eles regeneram até partes do corpo mas eu acho que ele ainda precisa ser um pouco mais balanceado vocês podem ver que mesmo para o transumanista o Biosculpa ele é bem demorado acho que ele podia gastar um pouco mais de energia mas ser um pouco mais rápido né porque ele só gasta 150 watts eu tava dando uma olhada nesses mecanoides aqui em cima opa não acorda os mecanoides não bicho e eu acho que a célula de energia dele está bem aqui ó se a gente conseguir destruir essa célula ela vai conseguir pegar tudo aqui em volta já terminou a pesquisa muito rápido é que que eu posso pesquisar agora na prostética aqui espinha biônica vamos liberar é se a gente estourar uma granada aqui ela pega toda essa área aqui então eu acho que talvez vale a pena vir por aqui por cima se esconder aqui atrás não se eu for de frente de frente é esse canhão aqui é muito perigoso não sei se uma explosão só é o suficiente para detonar esse cara aqui ó vamos lá vamos vamos equipar esse povo aqui para ir lá então Pedro ele tem que ir com arma né apesar de ele tá um pouco zoado é eu não tenho uma rebelião de escravo vindo aí pelo visto não tá vamos equipar a granada na Persephone a granada na Ana beleza o Mauro tá fazendo ciclo a Kelly já está armada a Nicole também Cristiano não conta Samuka tá armado de pistolão colocar no Samuka submetralhadora porque o revólver eu acho que isso vai ficar melhor na mão do Pedro o chumbo tá de revólver caramba sabe o que que tá faltando aqui eu sempre esqueço mano eu esqueci de construir o console de comunicação esqueci de construir esse cara aqui ó né para gente poder entrar em contato com os comerciantes aí no espaço e aí fica muito mais fácil essa parte aí de negociar nossos itens porque aqui tudo que a gente tem importante já tá aqui né dentro dessa área aqui para negociação menos o combustível e as armas seria interessante já a gente vai fazer outra sala dessa aqui para a gente poder mexer com a parte das armas Pedro tá meio zoado ali mas a gente vai ter que ir lá em cima não tem jeito eu vou tentar ir só com a Nicole e a Persephone com a Persephone com a Ana eu vou tentar ir só com as duas acho que elas duas não conta vamos lá as duas estão bem de humor vamos acelerar provável rebelião de escravos ok é porque elas estão com arma na mão né vamos ver aqui como é que ela tava 64 por cento 96 ainda tá beleza alto preso se eu conseguir me esconder aqui atrás é o problema são os lanceiros aqui né mano não sei se você é legal isso que eu tô fazendo não vou pegar o chumo aqui e o Samuka para dar uma cobertura a cobertura caso alguma coisa der errado os dois estão aqui atrás atrás as duas para cá ok diminuir a velocidade aqui elas vão vir aqui por atrás e sem ativar sem ativar cuidado e as duas vão ficar aqui o Samuka já chegou e tal Samuka vai ficar aqui na contenção aqui atrás ó porque ele tem atordoamento então se algum desses mecanóide ficar de frente com elas eu não peraí eu vou tacar com uma eu vou tacar uma granada aqui e aqui em cima né para ter menor chance de errar e com a outra eu vou tacar a granada e aqui ó e aqui e olá vou rezar aí e aí e vai explodir primeiro dos mecanóide ali e aí e aí e aí e aí e explodiu 66% de dano a beleza um e um e se movimenta se movimento aí erro e aí e e para de atirar mardito aí chumbo sai da área e essa música e ela parou de tá com a granada essa filha da mãe tá com a granada aqui e um rapaz tudo ali Ah, Samuka Você também é mó vacilão Ele não tomou quase dano nenhum Esse filho da mãe aqui Onde pegou esse tiro? Perna direita Estuna ele de novo Nossa, tava indo tão bem Quase tomei outro tiro De graça 27% Vai lá, finaliza E você vai embora Boa Agora 6-2 Aniquila aí, né? Aniquila a fatura Vou jogar o playzinho aqui devagarzinho E o Shumo pega esse plastear e leva embora O Shumo nunca fará auxiliando Valeu, Shumo O Shumo é o cara, né? Vai, Samuka, já que você tá descendo Samuka também não? Caramba, então tá bom Os caras não querem trabalhar Ai, caramba Que susto Libera as duas Não, tacou mais uma granada Era pra ter tirado o fogo livre Nossa, perdi os componentes Fora da área de escavação Deixa eu só mudar ela aqui rapidinho Droga, não tirei o fogo livre É, Persephone Transporta o plaste de aço E a Ana Também tá fora da área de escavação Transporta esse aço Não, o componente é mais importante Ok Primeiro aglomerado de mecanoide aí Tranquilo, né? Ó, mano Mano, não acredito que ela tá indo fazer isso Não, você não vai fazer isso Você vai pegar esse Depois você vai pegar esse Depois você vai pegar esse Olha isso Burra mesmo, né? Nossa, assim Aí, pronto Resolvido aqui Primeiro cluster de mecanoide aí Detonado Ganhamos um bônus Certo? Eu acho que se eu colocar as duas de volta Para a área de escavação Ela solta o item Tem que esperar elas entrarem de volta Na área de escavação Ó, o ciclo do Bill Esculpa aqui Pra iniciar com a Kelly Já tá pronto Pra gente tirar essa cicatriz dela Mas como ela tá com 12 dias aí De bônus aí Eu não vou fazer agora Ó, o Mauro em 9 horas Acaba o ciclo dele Do Mauro Então eu acho que eu já vou preparar Já pro Samuca já Vou deixar só ele ser tratado Antes que ele caia E tá vindo sangrando aí, né? Ó, o Mortinho em 11 horas Vou deixar ele ser tratado só E vou meter ele pra dentro do Bill Esculpa já Pra ele também ganhar esse bônus aí Ele tem uma cicatriz também Faz chumo Prioriza o tratamento aqui do Samuca Depois a gente já manda ele pro Acabou já? Entra aqui Samuca Nice Aí sim Aí agora eu tô vendo vantagem Pedrão, como é que tá? 87% A manipulação dele já subiu pra 75% Acho que já dá pra voltar ele já Pra priorizar aqui os trabalhos Na mesa de usinagem Missão disponível Waltz e os novos Mano, a gente não pode pegar missão agora Desculpa Quem sabe um dia a gente faz um desafio De aceitar todas as missões Mas não vai ser hoje Ó, os mecanoides já tá trazendo já Pra desmontar Ô, louco, ela tá indo por onde? Ah, tá trazendo pra cá Pode excluir essa área aqui Nada a ver Nada a ver Você vai conseguir apagar esse fogo nunca Se deixar desse jeito O Pedrão já construiu aqui o console de comunicação Muito bom Onde é que ele tá indo? Tá indo comer Boa, Pedro É, o Pedro já tá meio bagaçado ali já, né? Aumentar 100% aqui Mas o humor dele tá meio baixo Aquela hora ele quebrou Porque eu priorizei ele pra fazer as coisas E ele foi fazendo, fazendo, fazendo Até não aguentar mais Então tem que tomar cuidado Com esse tipo de escolha aí Ó, a Kelly Ela tá ganhando aquele Tomou a cachaça E tá com o bônus do Bioscultor Então a Kelly tá de boa também Vamos lá, a Kelly ela tem 11 de social É... Eu não tenho como fazer nada com esses caras Que eu tenho aqui Se eu chamar, por exemplo, o Renistia Aqui eu não tenho ainda pontos o suficiente com os caras Pra poder, né? Pedir alguma coisa Ou uma caravana pra gente negociar e tal Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar alguns presentes pros caras Pra aumentar essa... Pra aumentar isso, né? Como eu já comecei a fazer os combustíveis E eu tenho um pouco de madeira ainda aí guardada Então eu tenho Fazer um pouquinho mais de combustível Talvez fazer as... Os pods de lançamento Pra gente começar a mandar uns presentes pra esses caras Né? Vamos aqui na parte... Acho que é diversos... É diversos? Eu nem lembro mais onde que é o negócio Acho que eu não fiz a pesquisa ainda Eu não fiz a pesquisa Quer ver? É... Pá, pá, pá Aqui, ó Cápsula de transporte Pesquisa Esquecendo, viu? Pequeno detalhe aí O chumo, ele consegue pesquisar isso muito rápido Quer ver? Vou acelerar aqui Pra ele comer Comeu E ele vai pesquisar isso aí rapidão Olha como é que sobe aqui, ó Mil pontos de pesquisa com chumo na velocidade 4 Só que eu falei Ele saiu daqui Esse vagabundo Opa, comerciante de produtos exóticos Muito bom Uma nave de comércio Tá passando nas proximidades O que a gente pode negociar com esses caras? Vai lá, Ana Ana não, Kelly Vamos ver Olha, eles têm Neutromina Eles têm bastante dinheiro, ó Tem bastante prata Podia vender O que eu tenho aqui pra vender O treinador psíquico eu nem usei Eu tenho 43 cervejinhas pra vender Empresa de elefante Vamos vender Esse bagulho aqui Vamos vender também Eu tenho ouro, mas é o único que eu tenho Então eu não vou vender É... Praticamente eu não tenho muita coisa aí pra vender Pra esses caras, não Ó, temos as techprint De membros especializados Eles têm Fica faltando 641 Putz, eu tô precisando disso aqui, cara Nossa, mas veio na hora Deixa eu ver o que eu posso vender Mas aqui eu posso vender o ouro É, ou um pouco de plastiaço O mais importante pra mim no momento é plastiaço Apesar que o ouro Depois eu vou usar também pra fabricar Que eu preciso Mas eu vou zerar essa conta aqui, ó O ouro Vou zerar essa conta com o ouro Depois a gente vai pra escavação Perfuração profunda Aí, ó 570 Confirma Onde caiu os itens Ter caído por aqui Cadê? Onde caiu? Nossa, eu não tô conseguindo encontrar Onde caiu a porcaria da techprint O que eu vou fazer, então? Eu vou mudar aqui a pesquisa rapidinho Pra membros especializados Que aí eu acho que ele vai buscar Não posso nem escolher Porque não tá... Mano, eu não sei onde caiu Simplesmente não faço... Ah, aqui, ó Nossa Persephone, não Nicole tá dormindo Mas já vai acordar O Pedro também, não O Chumo pode ir lá buscar Ele não faz... É, vai ser a Nicole mesmo Acorda aí, Nicole Vai comer Acelera Comeu Não, não é pra levar comida pra ninguém, não Você vai lá buscar isso aqui Caramba, mano Eu não consegui enxergar Onde o negócio tava Ele cai no ponto mais próximo, né De área disponível, né No caso Deveria ter caído aqui, ó Ele caiu aqui embaixo Porque eu me lembro Que eu me lembro Caía na área de casa Na área da nossa casa A área de casa que eu tenho Ó, tá vendo? Ali embaixo, não Que estranho, mano Ter caído aqui Por isso que eu procurei Procurei e não encontrei Eu tava procurando Nessas áreas aqui, ó Inclusive, deixa eu remover Essa área aqui Vamos pegar a fogo aqui Eles vão tentar ir lá apagar Aqui também E aqui também Aí Boa Tá levando de volta já E aí, depois que ele... Terminou Ok Deixa só ela trazer A TechPrint pra cá Cadê ela? Ai, meu Deus Cadê você, Nicole? Ela já trouxe já Vamos lá Membros especializados O que ela não tá trazendo? Aplicar Não, não Não Você tá aplicando no lugar errado Mas eu acho que dá na mesma Ok Vou aceitar que você aplique aí Pronto TechPrint Membros especializados Aplicada Agora o negócio vai começar a ferver, hein Agora começa o fervo Deixa eu colocar pra pesquisar Aqui agora Membros especializados Pesquisa Vamos liberar o braço broca Nossa, agora a Persephone E a Ana vão escavar igual um demônio E mais algumas coisas ali Vamos acelerar Então agora nós já podemos fazer as cápsulas, né Pra enviar lá os presentes É... Acho que dá pra fazer as cápsulas aqui, ó Nesse ponto aqui, ó Vou só ver aqui se eu encontro as danada Aqui, ó Cápsula de lançamento e a cápsula de transporte Dá pra fazer aqui, pelo visto Deixa eu ver onde é que eu vou pôr isso aqui, mano Vou pôr aqui, ó Uma aqui Uma aqui E uma aqui Vamos trabalhar com três Pelo menos por enquanto Vai, Pedro Mostra como é que faz Mostra como é que trabalha Com construção aí pros caras Mostra que você é brabo Beleza, a primeira cápsula já tá feita Preciso remover isso aqui Essas ardosas daqui Eu posso transportar isso aqui Esse lixo aqui Eu já carreguei tudo já, né Preciso fazer as cápsulas Tá, só vai dar pra fazer Quando eu construir a cápsula Beleza, acelera Tem um risco de colapso grave E a Kelly Mas Kelly Meu, não é possível Você... Ninguém tá colhendo o arroz Agora que eu percebi Ninguém foi colher o arroz Ah, o Cristiano Que tava responsável Nossa senhora, quase Amuca, vai colher o arroz Pelo amor de Deus O povo tá com fome Nossa, mano Quase O Cristiano Era o segundo responsável Pela colheita, pô Aí, todo mundo comendo Ufa Olha, um vacilozinho Meteoro de Jade Hum, dinheiro Nossa, bastante Bastante Já vamos colocar aqui Pra minerar, né Pra quando precisar Fazer negociações Aí vocês viram Que quase eu não consegui Comprar os membros especializados Aí o chumbo já tá quase Terminando ali Pesquisa Muito rápido o chumbo Beleza Cirurgia no cérebro Pesquisa E agora nós podemos Construir o que? Depois tiver feito Tudo isso aqui Hum Ah, é na bancada De fabricação Eu ainda não construí Hum, verdade Eu preciso desse cara aqui Mas eu preciso de Componente avançado Nossa, eu tinha esquecido Esse detalhe Acho que eu comentei No episódio passado Eu preciso dessa bancada Aqui Fazer ela aqui Bancada de fabricação Eu preciso de Doze componentes E dois componentes Avançados Eu tenho oito componentes Só Então no próximo episódio A gente já tem um objetivo Aí, né Ir atrás dos componentes Avançados Vai, Samuca Limpa essa bagaça aí Parou de produzir aqui, né Cortar mais umas árvores E aqui assim Fazer aquele esqueminha De todo mundo podar Quando eu mandar Aí fica todo mundo Rapidão aí na poda E acelerar Percephine não Percephine já pode Direto pra fabricação Do biocombustível Aí, beleza Já temos já um Opa, acalmante psico-masculino Muito bom Já temos uma cápsula No esquema já Temos uma cápsula No esquema já Que eu posso fazer Eu quero começar A mandar uns Negócios legais Pro pessoal Lá do império Né Pra gente ter um Mas aí no próximo episódio A gente vê isso Tá, por enquanto Tá bom Já demos uma avançada Legal nesse episódio Deve fazer bastante coisa Passando pelo nosso Primeiro cluster aí De mecanoide Foi bem simples até O Randy mandou Num ponto estratégico A célula de energia Mas quase que Deu ruim pro Samuca E o Samuca Naquela ali Podia ter tomado Um tiro na cabeça E ter morrido Na hora Ele ainda tá Ainda zoado ali Daquele tiro que ele tomou Beleza Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho